é se tem que ir a sextar né tocar na minha uma clara então vamos lá mas se usar a carta de cá cartões de desconto tem que usar cartão de desconto ó se eu usar o cartão de desconto parece que vai dar para si penso nós vamos tornar aqui a nossa nova maclaren mais recente o Ed Bonita mas nós esperamos aqui mais um bocadinho tá vendo ainda mais um que faltava para a nossa coleção estás ouvindo os primeiros mecânicos diz não estava a falar com eles na o carro dele só ficam aí à espera porque querem o seu maclaren que é que acontece tem uma máquina toda muitas cárcabas havia um carro é do caralho o opa a dedo muito bonito o lento tinha esta máquina mas como é que é possível e aí vai quase assim para meter aqui motor com transmissão esta merda é um gajo gasta quase 2 milhões em cada carro na boa olha é bom é é vale por acaso agora para carro diário eu vou buscar esse é uma carro cobrito mas não é rio o que é que é que eu estou fazendo aqui é que eu tenho um gajo de R$1 a pinca não anda muito não anda muito não anda muito bem não é isso é isso que eu trabalho eu vou falar o cobrito é mesmo só que eu estou com gasteiro para pintar andar está quieto eu não me deram que que aqueles caminhões é de que que só usou os tantos caminhões Para uma aclarar no P1 já temos já, essa festa já temos. A aclarar no P1 já temos. Ai oh mano, ai oh mano, olha aí oh mano. Olha aí mano, olha aí mano, olha aí mano, olha aí mano, olha aí, ai mano. Pó, é que este tempo me fazes pegar uma vez primeiro a fazer leilões com carros, não é? É, tu vai fazendo umas brincadeiras. É, era? Nós também não trabalhávamos ao Marcos. Não estou em transmissão, faça agora. É, dá uma tentação. Ah, claro. Não, agora estou na Venice. Isso fica no total de um milhão, está bem? Está bem, eu estou na casa quando estou lá, agora estou aqui a modificar carros. Diz, diz, diz. Tem hora de lá, o dinheiro é papel. Está bem, e depois a gente já vê que agora toma bem qualquer coisa. É só apontar na matrícula. Se não ser igual a sucata, dá encomendas para ganhar blueprints para gerarmos. Depois já já vemos isso. Tchau, tchau. Camiões. Deixa-me ver se eu até comete aqui tipo um carro mais azulado. Vou lhe passar a faturinha. Se fosse a você, branco afastava-me. Oh, pois foda-se. Não, não tem hora. Olha, não tem hora. Vamos e aí, vamos... Muito obrigado, continuação. Olha, estão falando. Tá parindo. Acho que eu baixo-voio. Ai, a pé é chulo! Foda-se. Se foi mochular na Venice, não mochula mais. Agora vamos já a căstar! e vamos ver como é que tá assim que se dá e assim como o motor e transmissão já anda mais alguma coisita oi 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 e andar ainda mais oi 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 e aí eu venho sol mete uns áligos é só um momento hoje eu acho que não a culpa tem pontos a festa aqui espera não tem é quase sete que nenhuma o e aí o da sua vez também tá na fila homem e você aceita 20.000 para passar a frente eu já tinha dado o teu off o auto off e aí e aí e aí e aí e aí e aí e hoje dá para meter não e aí e aí E aí e aí e aí vamos tentar dizer sei lá pelos e aí o meu olha faz mim uma estética fixe no carro Eu não trabalho aqui, Safar, já não trabalho aqui há muitos anos. Quem é o dono deste chip? É o senhor Edgagen-Berino. O senhor está aí, Edgagen-Berino. Diga, diga. Não vende aí a machine? Ah não senhor, acabei de adquirir também. Até que pagou por ela. Sinceramente foi uma troca. Eu vendi um outro carro e este veio à boleia. Depois com o valor que pagaram. Acho que o valor é que estava aí, por aí. Foi o GT3. Ah, é do Porsche. Eu sei que fez o negócio do Porsche. Já sei, já soube. É isso, tá certo. É isso, tá perfeito. Próximo sou eu, ah. Sim, diz-me uma coisa. Consegues mudar a corda? Não, não, antes não dava. Só se for outra gente. É melhor não tirar, senão passa a não ser original. É isso? Também não gosto, também não gosto. É isso, tá topa, senhora. Tá impec, mesmo. Usa-te e não mexia mais. Tem sim, senhora. Posso passar para a tua? Pode, pode, pode. Ah, a altura afasta todas. Tenho 200 contos. Não, mas também andava atrás deste carro, senão... Obviamente poderíamos negociar, mas... O Diamond. Bem, andava interessado aqui na compra do mesmo. 20 milhões, 30 milhões. Não, não. Venta. Tens aí. Não, não, eu agradeço, agradeço, mas não. 100 milhões. Não viste aí? Não, não. 200 milhões. Ah, não, não vale a pena. Não vou dizer. Meio milhão. Não, não, não estás a ver? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É preciso atualizar, é? E anda lá, mano. Boa, acho. Se é isso mesmo, eu trouxeria uma estéticazita e tal, se ganhar o coiso. Porraça. Bem-vindo a Sixthire antes de mais. Ai, bem-vindo. Já foi a minha casa há muito tempo. Eu sei. Estava aqui na altura que comprámos isto. Obrigado. Então, tenho direito de desconto vitalício, lembra-se. Você tem direito a pagar o doobro, porque eu preciso ganhar dinheiro. Obrigado. Pagar o doobro está injusto. Estou a brincar com isso. Quando eu saio-vos o quanto é que eu tenho na conta, Peletra, estou pobre. Vai, já, deportei isso aí. Porta. 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 Que bem. Bom trabalho. Que bem mesmo, bom. Agora, Turbaça, havia discurso, matrícula preta na amarela. Vamos embora. Black mata a cor. Siga. Vamos embora. Siga. É preta. Não dá para pôr preto. 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 Mete branco. A roda fica a que está. Fica sim. Pintura. Black Matte. Black Matte. Internacional. Minha matrícula preta na amarela. Vamos lá embora. Não tem mais estética que isto. Preto na amarela fica melhor amarelo no preto. Pode ser. Não tem mais estética que isto. Não tem mais estética que isto. Isto estética tem. É claro. Deixa eu ver o que é que faz esta. Não sei se é matrícula. Quer tirar a matrícula da frente? Já não tinha. Tinha, tinha. Uma branca. Mais nada. Mais nada. Dá para mudar o do ano só. Não dá para fazer mais nada. Olha a cor de interiores. Isto não deixa para ele. Vá isto fica. Só preciso fazer aqui uma contoinha. Pode ser? Deixa-me só abrir aqui a minha calculadora. É que as cores de interiores estão laranja. Eu não sei se ele quer as cores de interiores laranja. Acho que isto não dá para mudar. Acho que isto é muito caro. Fico cá a 675 mil. Toda-se. 675 aonde é que estás a meter 675? Quase que só alterei a cor. Aqui na minha máquina parece 675 mil. E o turbo. Ah, e o turbo. Meti turbo também. Ah, pois. Janelas. Ah, bem, mete isso. E não estou a cobrar 100 mil de tirar a matrícula da frente. Oh, Taldo. Eu acho que o que muda aqui no carro para secundário é as pinças. E os fumados não dá? Eu meti fumado ao máximo a não alternar. É só para roubaras. Aqui em faturinha. Deixa a ver se dá para... Posso ver, senhor Fausto? Dá para tirar a cor. Já entraste, odas. Pode-me desmover o deste carro. É, é, é. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. Aí está. Apago. Já traga aqui outro. Daqui a bocado. Já. Porta isso bem. Se quiser dar o feedbackzinho. Porta isso bem. Dou a bolded 5 estrelas. Vou-fear um comentário. Na Google Review, se pode ser. Code-se. Vamos l'ah embora. Que quando eita, até. Uma máquina de graças também, esta cara. e responda mais um bocadinho e já ficou a andar mais um bocadinho não tá nada mal e é curva fixe o botão é uns isso é só um carro só para coleção é meio criativo é só para pelo que assim um bocadinho minimamente dentro da cena mais ou menos a ver minimamente bonitinhos e eu tô me trouxe os pretos naquela linha eu tenho quase todos pretos aliás eu acho que até tenho todos os pretos de um lado e grameiros do outro tem quase certeza o que é isso é o nosso amigo eu disse para vocês virem até o caminho direto vocês podem ver comigo mas ele ele foi meio fuleiro, diga-me já, para ver, tenho que todos poderes